É fundamental esse evento que vamos realizar para fortalecer o processo de integração latino-americana em termos comerciais, mas em termos comerciais para a agricultura familiar, para facilitar a compra de alimentos para a agricultura familiar, visando a segurança alimentar dos grupos vulneráveis. Então, o sistema que temos da CONAVI, queremos replicar a uma escala latino-americana. Então, esse é o grande objetivo e para isso vamos ver que oportunidades são encontradas entre os sistemas públicos de compras de alimentos, que oportunidades podemos ver para uma troca de informação sobre os serviços que cada um dos sistemas tem, porque tem diferentes níveis de maduração. A CONAVI já é uma instituição consolidada, mas temos outros que ainda estão se formando, como o sistema do Equador, mesmo da Bolívia, que ainda são sistemas novos, que vão precisar muito dos serviços e do tipo de tecnologia que já tem se desenvolvido aqui no Brasil. Então, essa troca de informações em um sistema único latino-americano, eu acho que esse evento aqui pode dar pé para finalmente poder atingir o grande objetivo que é a integração comercial agrícola, no plano agrícola e principalmente da agricultura familiar.